Olha, mais de 80% dos assaltos e furtos na capital são cometidos por presos no regime semiaberto. A constatação é da própria polícia, que diz estar trabalhando incansavelmente para reduzir estes índices e garantir a paz para a população. A população não está tranquila, é óbvio. Eu quero ver essa matéria com a Gislaine Vidal detalhando esses dados. Roda! Na semana passada, o assalto à Casa Lotérica no centro de Rio Branco causou momentos de pânico aos reféns e seus familiares. Para a população que acompanhou toda a ação da polícia nas negociações com os assaltantes, ficou a certeza de que cada dia mais os bandidos estão ousados e não temem as consequências. Afinal, tudo aconteceu numa região extremamente vigiada e segura, a poucos metros do quartel da PM e de uma delegacia. E não é apenas isso. Nos bairros afastados, o crime está presente e constante. Essa situação tem deixado muita gente com medo. A gente tem medo. Aliás, aqui arromba direto a loja. O que você faz para se proteger? Rastalei câmera, rastalei cerca elétrica e agora larga. A gente fica preocupado, sim. Porque a gente trabalha no comércio, está arriscado, né? Qualquer hora acontecer com a gente também, né? Na madrugada de domingo, um grupo de bandidos invadiu um bar, agrediu clientes e levou cerca de 14 mil reais em valores e joias. Também no domingo, uma moto foi furtada de dentro da área desta casa. Os bandidos pularam uma cerca nos fundos da residência e do lado de dentro, arrombaram o portão. Eu quero até fazer um apelo para a pessoa entregar, devolver, porque coloco no cantão onde a gente acha, porque eu trabalho nela. Na madrugada de segunda-feira, o dono deste veículo foi rendido por assaltantes na Avenida Amadeu Barbosa. O carro foi roubado, mas logo em seguida, recuperado por policiais militares em um ramal do bairro Belo Jardim. Ontem pela manhã, este jovem foi preso, suspeito de um assalto a uma loja no bairro Aviário. Ele estaria portando um revólver e teria levado uma motocicleta. Edilando Santos Lima, de 19 anos, cumpria semiaberto. Na madrugada de hoje, no bairro 6 de agosto, o dono de uma distribuidora de bebidas foi esfaqueado durante um assalto. A Polícia Civil, segundo o delegado responsável pela delegacia anti-assalto, tem tomado todas as providências cabíveis em relação aos fatos registrados. Outra providência é o monitoramento dos apenados em regime semiaberto. É muito comum prender as mesmas pessoas mais de uma vez. Isso mostra o quê? Que, às vezes, com a própria condenação que a justiça tem feito, o regime semiaberto está sendo empregado de forma muito célere por conta de uma legislação que é branda. Então, são vários casos. Ontem mesmo, dois motociclistas foram presos e encaminhados a delegacia de flagrante eram do semiaberto. Uma pessoa foi encaminhada para cá também do semiaberto. Então, essas cartas de emprego que autorizam, normalmente, a saída dessas pessoas por semiaberto. O Código Penal Brasileiro permite situações como a ocorrida hoje na vara de execuções penais. João Luiz Baranowski, o Luizinho, que foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão por ter liderado um assalto à agência do Banco do Brasil, no município de Feijó, em outubro de 2009, ganhou o direito à progressão de regime e concessão de saída temporária. Fortemente armados, os assaltantes fizeram clientes e funcionários reféns, roubaram o banco e fugiram. Na fuga impressionante, houve troca de tiros com a polícia, morte de um policial e roubo a veículo. Baranowski foi preso na periferia de Porto Velho, Rondônia. Resistiu à prisão e só foi dominado depois que levou um tiro no braço. Como cumpriu um sexto da pena e teve bom comportamento na prisão, Luizinho vai agora para o regime semiaberto. Boa matéria da Gislaine, né? Mostrando uma realidade nua e crua. É o que a gente tem falado aqui, essa questão da legislação, que precisa ser revista. Nem toda, mas alguns pontos, obviamente. E outra coisa, a impunidade estimula a violência. Tem outros fatores, tem questão social, a pobreza, a falta de oportunidade, mas a impunidade também estimula a violência. É fato. Olha, tá sério a coisa, hein? Já tem até igreja evangélica reunindo seus fiéis, fazendo eventos específicos para orar, pedindo a Deus para intervir. Eu estou falando sério, gente. Aqui, recebi um convite. Caminhada profética contra a violência a favor da vida. Caminhada profética contra a violência a favor da vida. Porque as pessoas estão vendo essa como a última solução.